Amados e amadas de Deus, 31 de maio, sexta-feira, encerramos o mês de maio, mês de Maria, com um ofício de festa mariano, onde nós celebramos a visitação da bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Senhora que vai visitar a sua prima Isabel, e é interessante porque Nossa Senhora ao ir visitar a sua prima, ela vai no momento em que ela sabia que ela já seria mãe de Salvador, ela mesmo ali estando grávida, ela vai ao encontro de outra mulher que estava grávida também, e ela vai para cuidar, é bonito porque Nossa Senhora, ela é sempre, ela é e sempre será o símbolo do cuidado, da sensibilidade, aquela que é sensível às necessidades do outro, que nos ensina também a sermos sensíveis às necessidades do próximo. Então vamos olhar o Evangelho de hoje, de São Lucas, capítulo 1, versículos de 39 a 56. Naqueles dias Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia, entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo, com um grande grito exclamou, bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre, como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre, bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Maria disse A minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante e todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é Santo e sua misericórdia se estende de geração em geração, a todos os que o temem. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias, socorreu a Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometeram os nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou três meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aqui a gente é nos apresentado esse momento especial do encontro de Maria com Isabel. A gente que faz a visita em Israel, a gente vai neste ponto de encontro e é marcado com uma imagem em tamanho natural, de duas mulheres grávidas que se encontram. E nós falamos que Maria é portadora do Espírito Santo, porque quando ela cumprimenta Isabel, Isabel fica cheia do Espírito Santo. É porque Maria carrega dentro de si o Messias, o Salvador, o verdadeiro Deus. E é por isso que nós chamamos Maria Mãe de Deus. Porque nós sabemos que a Santíssima Trindade é o único Deus que é dividido em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Isabel, ela fica ali todas assim, não digo sem graça, mas espantada. Como posso merecer que a Mãe do meu Senhor me venha visitar? Aqui, Mãe de que Senhor? Mãe de Deus. E é tão difícil de entender isso. Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Até João Batista já ficou ali todo feliz. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Maria, aquela que é bem-aventurada. Aquela que foi reconhecida como cheia de graça pelo próprio arcanjo, São Gabriel. E aí, Maria faz uma oração, que é o Magnífica. Esse Magnífica, a gente olha para o Magnífica como essa oração onde ela exalta a Deus. Se até então nós tínhamos Isabel exaltando Maria, Maria na sua simplicidade, ela começa a exaltar a Deus. O poderoso fez em mim maravilhas. Não sou eu. Não sou eu. É o poderoso que fez em mim maravilhas. É o poderoso que me reconheceu. Que enxergou em mim. E eu sou somente sua serva. Que humildade. A beleza da humildade. Então, olhar para essa palavra de hoje, para esta festividade, encerrar este mês, Mariano. Com certeza, na sua igreja, né? Houve a coroação de Nossa Senhora. E que você possa coroá-la, rainha mesmo, da sua vida. Coroá-la, rainha, reconhecer o quão grande e quantos ensinamentos ela nos apresenta. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Deus Todo-Poderoso abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.